Fala pessoal, tudo certinho? O que acontece? Fabiano Cavalari aparece Agradecendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora Junto Perdão, e vocês que estão conosco no canal? Agora são 9 horas e 33 minutos da manhã Desta segunda-feira Dia 14 de dezembro de 2020 Nosso material de hoje até então Agradecendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora Junto Vocês estão conosco Passou a primeira vez, não tem inscrição No caso conheça o canal Conheceu, gostou, por favor se inscreva Clique no sininho para ter notificação de novidade Dos próximos vídeos na medida do possível E dê joinha no assunto que você achar importante Que a gente vê realmente que nosso trabalho está valendo a pena Líticas e sugestões construtivas São sempre muito bem vindas Obrigado aos inscritos de ontem e de hoje e de sempre Sem vocês não estando conosco Não dá nem para imaginar, certo? Bom, a luminosidade aqui É o seguinte Pelo Campeonato Brasileiro de Futebol na Série B Em 2020 O Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto Empatou em 1x1 com o Náutico Ontem, domingo, dia 12 de dezembro de 2020 Jogando em casa Jogando no seu estádio Ribeirão Preto Botafogo no estádio Santa Cruz Até então o Náutico está em 18º lugar Com 28 pontos E o Botafogo está abaixo dele Na tabela de classificação atual do campeonato Em 19º lugar Com 24 pontos Empatou Precisava ter ganho Porém, enfim Deixa eu ver aqui Até então Na zona de rebaixamento E o jogo deve ter sido à noite De ter sido às 8 horas da noite Se eu não me engano Falei no outro vídeo e agora não me lembro Eu sei que às 6 da tarde não foi Deve ter sido às 8 horas da noite O que vocês acham sobre isso? Tem mais Não dá notícias Acontece e Fabiano Cavalari aparece Aqui na bota Uou!